Ó, Tomazini, você vacilou hoje, cara, você não foi lá no Léo, cara, tava todo mundo lá fazendo um esquema, daí a gente saiu, agora a gente tá na casa do Rafa, e ó, meu, você vacilou a Fu, cara, olha a cara, todos os brothers, cara, você é um tardão, é, você poderia estar aqui na casa do Léo, depois o cara tem um coimento lá no Orkut, lá, o cara pensa, bala, o Tomazini vai chegar e vai dar altas, é, meu, bala, chegou aí, que não divertiu nem ele, né, cara, Tomazini, você vacilou, Tomazini, agora vem de mim no Gaiter, me deixa, o Gaiter vai dar uma mensagem pro pessoal, você é um friguete, você vir da puta, vacilou, pão no cu, vacilou pro caralho, tardou, tardou, tanga frouxa, se fudeu, É, magrou